Bater na batedeira os ovos O açúcar 3 quartos de xícara de margarina Muitas pessoas me perguntam, quanto que é 3 quartos? Bom gente, é de olhômetro Divide a xícara em 4 partes E usa 3 partes, fica sobrando uma É olhômetro Conta a matemática Bate os 3 ingredientes até ficar um creme clarinho A massa está bem batida, fica cremosa Acrescentar o fermento Misturar Colocar a massa até a metade das forminhas Para não ter briga, vou fazer uns bolinhos com chocolate Bolinho de saia Bolinho de saia é um bolinho com massa branca Mas eu vou fazer uns com chocolate Para não ter briga Vou colocar o chocolate Misturar bem a massa Colocar a massa até a metade das forminhas Colocar a massa até a metade das forminhas Colocar os bolinhos de massa branca Ainda está morninho Vou cortar aqui para ver dentro Muito fofo gente Bem fofinho Uma delícia Bom demais a massa desse bolo Essa receita peguei do blog Terê Tetê na cozinha Tem muitas receitas muito boas lá Aqui é Solange Lima Até a próxima receita Tchau 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 Tchau